E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, hoje. Em especial, uma receita maravilhosa. Essa receita vai para o Márcio César Santiago de Contagem, Minas Gerais. Ele nos solicitou um pé de porco com pescoço de peru, que é uma maravilha. É uma maravilhosa receita de buteco, que nós vamos dar o nome de Pé no Pescoço. Essa vai para você, Márcio. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito. Inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter. E também compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante para a gente. Aí nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, os nossos ingredientes para a nossa receita são o seguinte. Duas cebolas grandes, 2 kg de pescoço de peru, 2 kg de pezinho de porco. Aquele já está limpo, mas nós vamos levar água fervente. 1 pimentão pequeno, 4 tomates maduros, 100 gramas de bacon, 100 gramas de linguiça defumada, 6 dentes de alho, folhas de louro, sal, 1 colher de chá, desculpa, 1 colher de sopa de colorau e pimenta do reino ao gosto. Já deixei no fogo uma panela com água e vinagre. Agora nós vamos colocar os nossos pezinhos, ó, de porco, para eles ferventarem, para a gente acabar de limpar. O vinagre ajuda na limpeza e também ajuda para não deixar a nossa panela ficar escura. Então fica essa dica aí também do vinagre na água, ok? Aí aqui, depois que colocarmos todos os pezinhos, nós vamos deixar essa água ferventar bem. Aí nós retiramos os nossos pezinhos. Ó. Água para cobrir todos os pezinhos. Aí aqui agora, pessoal, nós vamos deixar ferventando e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, passado 20 minutos que o nosso pezinho está em água fervente, observem a gordura, as impurezas que ainda saem, depois que lavamos o pezinho. Olha aqui, olha. Isso aqui é sujeira, é gordura. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer apagar o fogo, tirar esse pezinho, lavá-lo novamente e reservá-lo. Aí a gente volta com a segunda parte da nossa receita. Vamos lá? Então, pessoal, começando a segunda fase da nossa receita. Numa panela de pressão, nós vamos colocar a banha. Porque agora nós vamos refogar o nosso pezinho e o nosso pescoço de peru. Ok? Fogo baixo. Vamos acrescentar aqui um pouquinho de alho. Vamos acrescentar um pouco da cebola. Isso para dar um sabor. Na nossa receita. Vamos colocar as folhas de louro. E agora vamos colocar nosso pescoço de peru. Vamos colocando aos poucos. Pescoço de peru. Os nossos pezinhos. Vamos mexer um pouco. Olha. Vamos mexer um pouco. Preabsorvendo os sabores da cebola e do alho. Vamos acrescentar mais. Vamos acrescentar mais. Vamos acrescentar mais um pouco. Porque nós vamos cozinhar e depois nós vamos continuar a nossa receita em outra panela. Aqui nós vamos usar a panela de pressão somente para cozinhar os nossos ingredientes. Ok? Vamos lá. Aqui eu também já deixei uma água pervente. Preparada. Vamos misturar mais um pouquinho. Vamos misturar mais um pouquinho. Vamos misturar mais um pouquinho. Vamos colocar um pouco de sal. Para dar um sabor também. Vamos colocar aqui. Aqui eu fiz uma mistura de pimenta do reino, cominho e noz moscada. Vamos colocar um pouquinho também. E agora vamos deixar fritando aqui um pouquinho. E mexendo. Para depois colocarmos a água fervente. E deixar cozinhar. Vamos lá. Então pessoal, a nossa água já está fervendo. Agora nós vamos acrescentar água à nossa panela. Vamos cobrir todos os ingredientes com a água fervente. Olha aí pessoal, que maravilha. Agora vamos mexer aqui um pouquinho. Só para acomodar os ingredientes. Só para dar uma acomodada. E agora nós vamos deixar cozinhando aqui durante 20 a 30 minutos. Aí nós vamos verificar como que está a textura da nossa carne. Ok? Então vamos lá. Vamos deixar cozinhando durante 20 a 30 minutos. Vamos lá. Então pessoal, passado 30 minutos. Panela com fogo apagado. Perdeu a pressão. Hora de vermos a consistência do nosso pezinho. Olha aqui ó. Massinho. Nosso pescoço de peru. Vamos ver. Aqui é o massinho também. Agora nós vamos reservá-lo e vamos para a terceira parte da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, agora um tacho, uma panela ou fogo, uma panela maior. Vamos colocar um pouco de gordura ou óleo de soja, o que você tiver em casa. Já vamos colocar aqui o nosso bacon. Ó. Vamos fritar esse bacon. Já vamos aproveitar e colocar a nossa linguiça defumada. E vamos fritar os dois igualmente. Vamos deixar esse bacon bem fritinho. Aí nós voltamos. Vamos lá. Então pessoal, o nosso bacon, a nossa linguiça já está fritinho. Isso aqui vai dar um sabor especial na nossa receita. Aquele sabor defumado. Que é uma maravilha. Então agora o que nós vamos fazer? Colocar o restante do alho. Vamos fritar esse alho. Junto com esse alho nós já vamos fritar a cebola. E vamos mexer bem aqui agora. Para absorver os sabores. Que vai dar aquele sabor especial no final da nossa receita. Olha pessoal, que maravilha. Que aroma maravilhoso. E agora já podemos colocar também o nosso pimentão. Aqui eu comprei um pimentão. Ele estava amadurecendo. Então ele já estava verdinho. Ele também estava umas partes vermelha e amarela. Vai dar um sabor especial na nossa receita também. Agora vamos deixar aqui cozinhando um pouquinho. Para colocarmos mais alguns ingredientes. Vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos colocar aqui o colorau. Que vai dar aquela tonalidade na nossa receita. Vamos misturá-lo. Os demais ingredientes. E já vamos acrescentar aqui também o tomate. O tomate picadinho. Agora esse tomate vai ser misturado também. Com os outros ingredientes. Nós vamos deixá-lo aqui agora cozinhando. Com isso nós vamos colocar um pouquinho do caldo. Do cozimento. Do nosso pezinho e o pescoço. Vamos colocando aos poucos. Agora nós vamos misturar aqui e deixar cozinhando. Aí ele vai começar a desmanchar. Aí vai ser o ponto ideal para a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, o nosso molho já está no ponto. O tomate já derreteu. Agora o que nós vamos fazer? Acrescentar os nossos pezinhos. E o pescoço de peru. Então nós vamos passar todo ele para a nossa panela. E continuar ao preparo do nosso molho. Vamos lá. Então pessoal, já colocamos todos os ingredientes aqui. O pezinho e o pescoço. Agora nós vamos misturar aqui levemente. Para que todos os ingredientes sejam incorporados ao molho. Aqui nós vamos completar agora com mais caldo. Aí Márcio. Olha que maravilha de receita Márcio. Agora vamos acrescentar mais caldo. Olha. Olha que maravilha. Agora vamos misturar um pouquinho. Ó. Agora nós vamos acrescentar mais sal. Porque no cozimento do pezinho e do pescoço nós tínhamos colocado um pouco. Mas não foi o suficiente. Então vamos lá. Ó. E vamos colocar o restinho de pimenta do reino, comim e noz-noscada. Que dá um sabor especial. E agora nós vamos deixar esses ingredientes aqui ferventar um pouquinho. Quando levantar a fervura nós vamos experimentar o ponto do sal. E vamos finalizar a nossa receita. Ok? Então vamos agora tampar a nossa panela e deixar ferventar. Vamos lá. Então pessoal, agora vamos experimentar o ponto do sal. Ó. Hum. Que maravilha. O ponto do sal está ideal. Agora vamos acrescentar aqui nosso cheiro verde. Aqui eu estou colocando salsinha, cebolinha e eu também gosto muito de coentro. Então estou colocando o coentro também misturado. Aí ficou o adicional. Tá bom? Agora aqui nós vamos misturar um pouquinho esse cheiro verde. Só para agregá-lo aqui. E voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, nosso prato preparado. É hora de degustarmos essa maravilhosa receita. Primeiro vamos experimentar o caldinho com o pãozinho. Ó. Que maravilha. Agora. Olha. O cozimento do pescoço de peru, pessoal. Olha que maravilha. Ó. Hum. Que maravilha. Agora um pezinho, ó. Cozidinho. Olha, pessoal. Vamos degustar essa maravilha. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, Marcio. O que achou da nossa receita? Ficou igual a sua? Deve ter ficado. Que é uma maravilha. Então fica mais essa dica, pessoal. De um pé no pescoço. Que é uma maravilha. E antes de terminarmos. Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito. Compartilhe os nossos vídeos. Deixa que... Clica no sininho. Pra você receber notificações quando chegar uma receita nova. Que isso também é legal. E é importante pra gente. Ok? E não deixe de nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.